Saudações, delícia! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre e vamos para mais um vídeo de Mortal Kombat nesse canal delicioso. É isso daí, meus amigos! Muitas coisinhas estão surgindo aí na internet afora. E a última delas, que apareceu aí, cara, para a surpresa de muitos, foi uma nova atualização para o Mortal Kombat 11, que surgiu aí. E é sobre isso que nós vamos comentar, meus amigos, ver o que mudou e tudo mais. Vocês já descobriram alguma coisa ali após o lançamento dessa atualização, que foi para os PCs especificamente. Então aproveita aí, já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meus amigos, o que está rolando? Seguinte, primeiro, esta semana, e mais precisamente no dia 22 de março, nós tivemos esse post aqui no Twitter do perfil oficial do Mortal Kombat 11 dizendo o seguinte. Primeiro os caras já começam falando aí que vai ter uma atualização do nada para o PC e já falam no finalzinho lá de desculpa pelo inconveniente que isso possa causar e tudo mais. A gente já fica meio que com o pé atrás porque essa frase final ali nos leva a algumas interpretações do tipo Poxa, eles vão zoar ainda mais a versão do PC porque tem muita gente que reclama dessa versão, inclusive, de alguns problemas que tem e tudo mais. E aí, beleza. Tudo bem. Até aí está tranquilo, cara. Aí nós vamos para o próximo tweet aqui, meus amigos, que é o seguinte. Nosso querido Dethini, como sempre, quando rola essas atualizações do PC, a gente fica de olho aqui no perfil do cara para poder ver se ele vai conseguir fuxicar o código lá, trazer alguma novidade para a gente, algo do gênero, entendeu? Só que desta vez, ele comentou o seguinte. Nova atualização de MK11 para o PC. O que mudou? Todos os arquivos. Não faço ideia do que eles mudaram, mas muitos arquivos foram baixados novamente. Então, assim, o próprio Dethini está falando aqui que realmente houveram mudanças, mas em todos os arquivos, e ele ainda não fazia ideia, pelo menos aqui, na data desse tweet que ele fez, entendeu? Do que havia sido alterado ou não. E aí, meus amigos, um pouquinho depois, em uma notícia do site comicbook.com ali, é um site de jogos lá de fora bem famoso, a gente já trouxe ele várias vezes aqui em vídeos do canal, Eles postaram uma matéria trazendo, sim, uma das principais mudanças que eles trouxeram para a gente. Vocês lembram que eles falaram lá no Twitch que essa atualização para os PCs vem aí para poder facilitar o uso do jogo, facilitar jogar o game, né, nos dispositivos novos? Então, aí veio aqui o comicbook.com com essa notícia, pessoal, falando, ó, Mortal Kombat 11 remove recurso controverso 3 anos depois, entendeu? E aí eles começam falando aqui, já tem quase 3 anos já do lançamento do Mortal Kombat 11 em 2019 e tal, e veio a versão do PC e tudo. E aí eles disseram que graças ao Steam DB, como vocês podem ver aqui, ó, eles tiveram algumas informações sobre o que a atualização faz. E aí, bora conferir esse negócio na íntegra aqui, ó. Mais notavelmente, através da atualização, a NetherRealm Studios e a WB Games removeram a tecnologia anti-adulteração de novo do jogo. Claro, sendo uma atualização de PC e sendo uma tecnologia de PC, tudo isso diz respeito apenas aos jogadores do PC, como eles avisaram lá no Twitch deles, né, com relação à atualização e tudo mais. Pra quem não sabe, a tecnologia anti-adulteração de novo tem uma reputação ínfame nos círculos de jogos de PC, por ser um impacto negativo no desempenho e por forçar os jogadores a fazer verificações online, sim. Essa tecnologia aqui de proteção que eles colocam nos jogos, não só com Mortal Kombat, tá, mas com vários jogos que já saíram aí pros PCs, muita gente realmente reclama disso daqui e o quanto isso daqui atrapalha também em termos, principalmente como eles estão falando ali, ó, de desempenho dos jogos nessa plataforma específica, entendeu? E aquela chatura das verificações online, de ter que ficar fazendo e tal, é uma alternativa de proteção que acabou atrapalhando mais do que ajudando, entendeu? E aí, ó, eles continuam dizendo aqui o seguinte, basta dizer que a sua inclusão não é popular e normalmente quando é removido, o jogo em questão tem um desempenho mais suave e consistente, embora às vezes a diferença seja insignificante a olho nu. Agora, qualquer um que tenha jogado Mortal Kombat 11 no PC pode atestar o fato de que é uma porta muito sólida, embora esteja travado em 30 quadros por segundo em cenas, no caso as cinematics, né, e também nas fatalidades, como eles estão dizendo aqui, né? Dito isto, por enquanto, ainda não está claro o quão aprimorada a versão do PC do jogo está com essa atualização. E aqui mais embaixo, eles estão passando somente mais algumas informações sobre o jogo, sinopse e tudo mais, pra quem não sabe da parada, se você vive debaixo de uma pedra e não conhece Mortal Kombat 11, eles estão passando essas informações ali também, e eles ainda citam aqui embaixo, ó, com relação ao Ed Boon ter falado, que quando o próximo jogo for anunciado, a gente vai entender o porquê dessa demora e tal, então eles já comentaram sobre isso daqui também. Essa nova atualização, por enquanto, o que foi descoberto com relação a ela em termos de mudanças pra essa versão do PC foi justamente essa remoção do de novo, por conta até mesmo dessas questões que a gente comentou aqui em termos de desempenho e tudo mais. Inclusive, tem até um tweet do The Tiny, novamente, entendeu, dele falando aqui, ó, porque o de novo não suporta o Windows 11 e nem os módulos TPM, então eles tiveram que removê-lo. É uma situação de vitória para os jogadores do PC. Pois é, o Windows 11 chegando aí, suportando novas tecnologias também, deixando outras pra trás, e o de novo provavelmente não se encaixava nessa proposta, e eles acabaram tendo que remover, justamente pra não prejudicar os jogadores dessa plataforma que vão migrar pro Windows 11. Isso aí foi uma coisa bacana da empresa, entendeu, porque o jogo ele já morreu, entendeu, eles poderiam ter largado eles de lado aí e não feito nada. Mas eu achei uma atitude bem da hora dos caras ali, do time de desenvolvimento, apesar de isso aí não apagar o fato também de que eles deixaram o jogo de lado quebrado, sem uma última atualização de balanceamento e tudo mais. Mas beleza, pelo menos isso daqui os jogadores de PC vão poder ficar tranquilos, quem tiver aí o Windows 11 vai poder jogar essa parada. Um outro ponto que fica, mano, eu acho que na cabeça de muita gente aí, de gente matutando e tal, é que o próprio The Teeny, vocês viram aqui no primeiro tweet que eu mostrei pra vocês, ele disse que todos os arquivos do jogo mudaram. Graças ao SteamDB, como o comicbook.com disse ali, eles conseguiram descobrir que o de novo foi removido. Provavelmente eles mexeram em vários desses arquivos aí por conta dessa proteção que estava atrelado a ela de alguma forma e tal, então por isso que pode ter havido essa mudança em tudo, como ele disse ali no seu post pra nós, o The Teeny no caso. Mas quem sabe aí de barra dos pãs eles não alteraram alguma coisa a mais, algo relacionado a uma certa luta secreta aí, não sei, alguma coisa que possa nos dar pistas e tudo. Até o presente momento, a gravação desse vídeo é 24 aqui do 3, nós não tivemos mais nenhum tipo de atualização, o The Teeny não falou mais nada com relação aí ao data mining, né, se ele conseguiu descobrir alguma coisa de diferente nessa atualização. Então, por enquanto, o que nós temos é, eles removeram essa proteção do de novo aqui do jogo por conta principalmente do Windows 11, entendeu? Então é basicamente isso. E é claro que se nós tivermos aí mais algum tipo de informação acerca disso, alguma coisa que eles descobrirem no processo e tudo mais, a gente vai trazer aqui no canal pra poder deixá-los muito bem informados, meus queridos. Então, espero que vocês tenham curtido aí esse videozinho só com uma atualização mesmo pra quem estava na dúvida aí e tal de repente sobre o que eles mudaram nessa atualização do PC, pra quem joga no PC também principalmente. Deixa aqui embaixo o que vocês acharam disso daí, se vocês já estão usando o Windows 11, se vocês jogam o MK11 no Windows 11 e tal. Deixa aqui embaixo suas opiniões, pessoal, eu vou dar a ver de cada um e não se esqueça novamente de deixar o seu likezinho, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, um beijo pra todos vocês, até mais... E fomos, meus amigos! Tchau, 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 tchau!